... temerosos. A autoria de Hélio Palmeira, no início da cidade de Veracajú, com a interpretação do próprio poeta Tari Lai. A CIDADE NO BRASIL 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 e no desequilíbrio qualquer vermos o tal nunca promovido desaparecer eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo a tempo eu acordei com medo e procurei misturar o fim com seu carinho e lembrei de um tempo porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança o medo era motivo de choro desculpa pra um abraço e um consolo hoje eu acordei com medo mas não chorei nem reclamei abrigo do escuro eu via o infinito sem presente passar o novo futuro senti um abraço forte e já não era medo era uma coisa sua que ficou por mim de repente a gente veio perder por estar perdendo alguma coisa morna em uma gema que vai ficando em qualquer caminho que é escuro que é escuro e frio mas também que é poesia é alma do poeta não é peça-se é alma do poeta